Uma vez a gente foi de feria para o Brasil, eu acho que tinha 12 anos, eu tinha 13, ele tinha 8, 9, era muito novo. A gente foi para Florianópolis, que o argentino vai muito para lá. E meu irmão tinha 8, 9 e eu 13, uma coisa assim. E a gente comprou camisa de futebol. Imagina as camisas que a gente comprou. É numa férias ali, né? Essas camisas que vende na rua. Eu peguei a do Flamengo, eu comprei a do Flamengo, meu irmão comprou a de Vasco da Gama e o Lionel Messi comprou a Palmeira, cara. E não sei se tem foto, cara, mas é uma situação curiosa, porque eu joguei no Flamengo, um tempo, meu irmão também jogou no Vasco. Imagina se o Messi jogasse no Palmeira, cara. Agora pediram para eu chamar o Vinícius Nicoletti. Para completar a história, será que ele vai anunciar? Porque o Max comprou a camisa do Flamengo e jogou no Flamengo. O Emmanuel, o Emmanuel, né? O irmão dele comprou a camisa do Vasco. O Messi comprou a do Palmeiras, viu, Vinícius? É, se o Messi vem para o Palmeiras, aí pronta. Dor de cotovelo dos antes. O povo não vai aguentar. O povo não vai aguentar. Mas logo mais, amanhã tem o jogo contra o Corinthians. O Derby está aí chegando e vamos ver quem vai jogar, quem não vai jogar. Vamos ver o que a galera da ESPN Brasil tem a falar sobre esse jogo. Tudo sobre o nosso Verdão. Então, sem mais enrolações, bora para o vídeo. Mas antes, eu tenho uma dica especial para você. A 1xbet é a melhor e maior casa de apostas do mundo. Use o nosso cupom de desconto VERDÃO1V1X desse jeito aqui para se cadastrar e ganhe 100% de bônus. Se você depositar 100 reais, você ganha mais 100 reais. Se você depositar 200 reais, você ganha mais 200 reais. E assim por diante. Comece agora mesmo a ganhar dinheiro com a 1xbet. Link aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem sabe, né, Bruno? Bom dia para você, bom dia para os companheiros. Imagina o alvoroço que seria Messi aqui na academia de futebol. Mas não, por enquanto, por enquanto não. O clima do Palmeiras para o clássico que chega desse sábado é muito bom. Mesmo sem o Leonel Messi. Claro, por conta dos resultados. O Palmeiras vem passando bem pela maratona de jogos do mês de abril. Foi campeão paulista. Conseguiu vitória em casa na Libertadores. Passou sem sustos pela Tombense na Copa do Brasil. E ainda está invicto no Campeonato Brasileiro. Segundo, porque o técnico Abel Ferreira poderá contar com quase todos os titulares nesta partida contra o Corinthians. Ele poupou alguns jogadores contra o Tombense. Caso do Dudu, o Gustavo Gomes, Zé Rafael. O Arthur não jogou porque já disputou a competição pelo Bragantino. E ele também tem o retorno do Rafael Veiga, que treinou normalmente essa semana. Vai treinar também nesta sexta-feira à tarde e fica à disposição para voltar à equipe. Ele que não joga desde a final do Campeonato Paulista contra o Agua Santa no início do mês. O Rony também voltou, jogou alguns minutos contra o Tombense. E deve ser o titular, o ataque titular do Palmeiras para o clássico, para o derby do final de semana. A única dúvida no time está na lateral direita. Com o Marcos Rocha, que tomou uma pancada nessa partida, uma pancada na coxa esquerda nessa partida contra o Tombense. Fica a dúvida aí se ele não puder jogar. Entra o Mike, que também está voltando à equipe. Ou o Garcia, essa é a única dúvida no Palmeiras para o clássico contra o Corinthians. Daqui a pouco então, Bruno, a gente volta para falar mais desse Palmeiras. Destrinchar o provável time para a preparação. Tem ainda um excelente retrospecto, né, sob o comando do técnico Abel Ferreira. Ele só perdeu um clássico e venceu 5, 68% de aproveitamento. É um excelente aproveitamento. Em clássicos, o Palmeiras com Abel Ferreira tem mais de 70% de aproveitamento. Então chega muito bem. Daqui a pouco a gente passa o provável time do Palmeiras, ainda sem Lionel Messi. Bruno. É, foi bom que no começo o Vinícius falou assim, por enquanto não anunciou, né. O Vinícius foi bastante otimista aí, quem sabe, Vinícius. Para o Palmeiras, será que o Rafael Veiga e o Rony já voltam como titulares da equipe do Abel Ferreira? O Vinícius Nicoletti prometeu que desenhariam o Palmeiras para a gente. Sem Messi, né. É, por enquanto. Será que em, deixa eu ver, faz meia hora, né, que o Vinícius entrou. Falou assim, por enquanto o Messi ainda não foi apresentado, não foi anunciado. Alguma coisa mudou nesses últimos 30 minutos, Nicoletti? Bruno, tem que ver se o Rony, camisa 10 do Palmeiras, vai ceder a 10 se o Messi chegar por aqui, né. Tem que, tem essa discussão, né. O Rony é o dono da camisa 10 e agrada muito. O Rony Bike tem essa situação também. Mas é o seguinte, Bruno. Claro, toda essa expectativa para o retorno do Rafael Veiga e do Rony na equipe titular. O Rony já jogou alguns minutos contra o Tom Benci, o camisa 10 do Palmeiras atualmente. E ele deve começar jogando. Então, o Palmeiras deve ter o ataque titular pela primeira vez com todos os jogadores ali de frente. Com a volta do Veiga, essa é a expectativa. E com o reforço do Arthur, que chegou, já fez gol, vem jogando. Mas ele está nessa fase ainda, que o Palmeiras está com muitos desfalques. Então, a expectativa de um time titular com esses dois reforços. Com a chegada do Richard Hill, que deve começar no banco de reservas. Mas já está disputando posição com o Gabriel Menino. E com o Arthur na equipe titular. Então, provável Palmeiras para pegar o Corinthians no clássico. Com o Everton no gol, né? Goleiro titularíssimo. Na lateral direita, a dúvida do Marcos Rocha. Dificilmente vai para o jogo. Está com uma pancada, tomou uma pancada na coxa nessa partida contra o Tom Benci. Aí, Mike ou Garcia na lateral direita. Aí, a defesa restante titular com o Gustavo Gomes. O Murilo. E é uma dúvida na lateral esquerda. O Vanderlã, que vem bem. Ou o Piqueires retomando a posição de titular. Aí, o meio campo com o Zé Rafael, Gabriel Menino ou Richard Rios. E a volta do Rafael Veiga ali, fazendo essa ligação de meio campo e ataque. E lá na frente, de um lado o Arthur, do outro o Dudu. E o Rony voltando no comando de ataque. O Palmeiras testou e até recuperou os jogadores de frente. O Navarro fez gol. O Flaco Lopes ganhando confiança. O Hendrik também voltou a fazer gols nesse mês de abril. Mas o Rony é o dono da posição, jogando ali de centroavante. Então, toda essa expectativa pra esse ataque titular do Palmeiras. O Palmeiras não perde no Allianz Parque. Há 23 jogos, né? Uma longa invencibilidade de nove meses. A última vez foi em junho do ano passado. Tem todo esse histórico de bons resultados em clássicos com o técnico Abel Ferreira. 63% de aproveitamento em clássicos contra o Corinthians. São cinco vitórias e apenas uma derrota em nove jogos. Sob o comando do Abel Ferreira. E a última derrota do Palmeiras para o Corinthians no Allianz Parque foi em 2019. Ainda com o Felipão no comando de ir lá pra cá. Seis clássicos, seis derbies no Allianz Parque. Com três vitórias do Palmeiras e três empates. Os números, Bruno. Todos a favor do Palmeiras. Vamos ver como é que vai ser, né? Porque esses números também não entram em campo no clássico. E o Palmeiras vai, por enquanto, com camisa 10. O Rony na frente, Bruno. Então, mas eu tô vendo aqui, ó. A 10 é do Rony. Mas o Messi joga com a 30. 30 é do Jailson. Justamente Jailson que é tão questionado aí por algum... É com a 30 do Paris Saint-Germain, né? Porque a 10 é do Neymar. Na seleção, ele é 10. E sempre foi 10 do Barcelona. É, a gente tá brincando com essa história aqui pra que a gente chegou agora porque a gente mostrou uma entrevista do Max Biancucci contando que quando eles eram pequenos. Um comprou a camisa do Flamengo, outro do Vasco. O Messi comprou a do Palmeiras. E aí... É, o retrospecto do Palmeiras jogando em casa é muito bom mesmo. Mas como não entra em campo, né? O que foi feito lá atrás, foi feito lá atrás. Mas o Palmeiras jogando em casa é muito forte. Vai estar praticamente com a força total, né? Colocou as reservas pra jogar contra o Tom Bense ali, né? Um time meio mesclado. E então os jogadores estão descansados pra esse clássico. E o time que quer ser campeão tem que ganhar clássico. E principalmente ganhar jogo em casa, né? Então é isso. Espero que dê tudo certo amanhã. Vamos estar na torcida. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você é palmeirense, se inscreve no canal. Deixa o seu like. Aciona as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Porque eu tô postando vídeo todos os dias aqui sobre o nosso verdão. Sobre o nosso time do coração. Créditos para ESPN Brasil vai estar aqui na descrição também. Tamo junto. E até a próxima. Tchau.